vou fazer um outro vídeo aqui sobre a organização da mala parece que não tem muita coisa essa mala mas se você organizar cabe tudo isso aqui está tudo novo tá vendo chave combinada poligonal aberta estrela extra longa catraca com o sistema speed alicate jogo de alicate completo chave canhão alicate anel elástico combinada catraca speed esse mini a estrela plana ainda tem jogo de chave allen chave torx tem uma serra ali tem um torquimetro de auto torque macho de martelo pequeno sensor de temperatura laser catraca grande tem outra catraca pequenininha ali catraca grande também tem jogo de soquetes chave parafusadeira um torquimetro chave de impacto torquimetro eletrônico catraca eletrônica martelo de borracha soquete né bandeja de magnética tem alguma coisinha em baixo por aqui lanterna imã para cabo de força também grande 17 polegrados e tem umas chavinhas ou outras ainda então se organizar tudo eu queria colocar tudo naqueles isopor fazer o corte a laser mas não cabe já medir teria que ter uma o dobro dessa maleta para colocar com isopor né desse jeito tudo amutuado assim já já cabe pra quem não viu o vídeo de quase todas as ferramentas estendidas ela dá uma mesa inteira qualquer dia eu estendo todas dessa faça um vídeo sequencial tirando da maleta estendendo para você ver quantas ferramentas tem uma oficina completa então cabe tudo no aplicam 1510 né então tá aí vídeo de organização se organizar tudo certinho cabe tudo numa mala pequena depende da quantidade de ferramentas que você tem tem bastante então tá aí a dica